Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Carlos Araújo e esse é o Comexblog, o canal em que a gente fala de conteúdo, que a gente gera conteúdo de importação e exportação de espaço aduaneiro e logística. Eu venho gravando alguns vídeos para você que está pensando na importação, quer saber como funciona e você, se ainda não assistiu os outros vídeos, fica aqui o meu convite para assistir. Mas no vídeo de hoje eu quero falar uma coisa que por mais óbvia que possa parecer, ela precisa ser dito, que é o ramo de atuação que você vai escolher. Bem, se você ainda não está inscrito no canal e está assistindo pelo YouTube, fica aqui o meu convite para se inscrever. Em algum canto dessa tela tem um ícone para você clicar, se inscrever, não esqueça de marcar a sineta porque toda semana a gente tem conteúdo novo. Se você estiver ouvindo pelo podcast, no seu aplicativo favorito, também fica aqui o meu convite para você se inscrever e acompanhar tudo aquilo que a gente tem gerado de conteúdo no comércio exterior. Muito bem, uma pergunta que eu recebo bastante aqui pelos vários meios, redes sociais e tudo mais é qual é o melhor ramo para atuar na importação? E a resposta para isso é muito simples. Presta atenção que eu vou te dizer agora. O melhor ramo para você atuar na importação é aquele que você conhece. Isso é óbvio. Se eu sou um vendedor, um distribuidor de brinquedos, qual é o ramo para eu importar e distribuir? De brinquedos, afinal de contas eu conheço o produto, o que vende, quem são meus concorrentes, que época do ano que eu faço isso, qual o preço que eu tenho que praticar, qual o momento que eu posso lucrar mais, qual o momento que eu tenho que desaguar esses produtos. Mas Carlos, isso é óbvio. Pois é, é óbvio e precisa ser dito, porque a todo momento eu encontro gente aqui dizendo, ah, eu trabalho numa cidade em que tem lojas que tem muito pet shop, será que importar produtos de pet shop é um bom negócio? A resposta é, sim e não. É um excelente negócio se você conhece disso, sabe quem compra, o que vende, como vende, qual época do ano, sazonalidade. Agora, se você é uma cabeleireira, se você é alguém que distribui peças de caminhão, não se meta com esse negócio. Por quê? Porque você vai perder dinheiro, o produto vai chegar, nós vamos conseguir cumprir todas as burocracias, mas para distribuir. Como é que isso vai acontecer? Como é que você vai distribuir? Então, não existe uma regra, uma forma de bolo para você trabalhar no mercado, mas assim, use aquilo primeiro que você conhece, melhor, use aquilo que você tem paixão, gosto desse ramo, me interesso por esse ramo, use aquilo que você tem habilidade, ou melhor dizendo, aquilo que você entende e use aquilo que dá dinheiro. Mas cuidado com essa última frase, porque a única pessoa, a única coisa que dá dinheiro é a mãe e a avó, porque o pai não dá dinheiro, o avô nem pensar. Todo o resto você tem que trabalhar, tem que batalhar. E uma coisa muito importante é saber distribuir, e isso só você pode fazer. você não vai encontrar ninguém que te ajude a distribuir aqueles produtos da qual você não conhece. Mas e se você não tem essa habilidade, ou não conhece esse mercado, mas viu uma oportunidade, estudou, sabe que a coisa vai funcionar. Então arrume um sócio, alguém que faça isso, alguém que conheça esse mercado. E às vezes, necessariamente, não precisa nem ser um sócio, pode ser um bom funcionário, alguém que você contrate. Mas o que eu quero chamar a atenção é, não caia de paraquedas nisso, porque está todo mundo ganhando dinheiro com máscaras, com luvas de proteção, que você tem que entrar nesse mercado. Você já identificou quais são os riscos que aquele mercado tem? Quanto de dinheiro que você tem de colocar? Quanto de energia você tem que colocar? Como é que o mercado se comporta? O mercado tem gente muito grande? O mercado tem gente muito pequena nisso? Qual é a estratégia que você vai utilizar? É isso que tem que chamar a atenção. E por que eu estou falando toda essa obviedade aqui? Porque os próximos passos que você vai dar, tem a ver com a decisão que você vai tomar aqui agora. Você já é do ramo de pet, você conhece e tem uma loja, duas, seu melhor mercado é para produtos de pet. Agora, que linha de produtos você vai trabalhar? Pois é, a ração é um bom negócio? Olha o tamanho dos concorrentes, quanto eles faturam, quanto eles produzem, quanto eles têm de capilaridade. Será que você vai conseguir concorrer? Agora, pensa para o outro lado, olha para a sua área de acessórios lá na loja. Correia, brinquedos, bolinha e mais um monte de coisas. Tem gente grande nesse mercado ou eu consigo atuar? Não, eu consigo atuar. Então, invista tempo e dinheiro nesse negócio. Por quê? Porque a importação vai ser lucrativa. Você vai comprar por um, vai vender por dois, vai vender por três. Essa é uma regra geral que a gente entende e que a gente entende ser correto. Agora, você tem um pet shop e quer atuar no ramo de cosméticos, não entende nada? Para, um pouco de cuidado. Por quê? Porque cosméticos exigem registros e uma série de coisas que vão levar de quatro a seis meses para você conseguir ter essa autorização e você vai gastar por baixo trinta, quarenta mil reais para ser habilitado pela Anvisa. Eu tenho um vídeo no YouTube em que eu detalho isso, mostro exatamente todo mundo que me escreve aqui, que entra em contato falando disso. Eu mando esse conteúdo e falo, será que isso é para você? Mas não quer dizer, eu não estou desestimulando quem entende do mercado. Eu mesmo aqui tenho três clientes nesse ramo de cosméticos que estão importando e faturando muito bem, mesmo em momentos de crise. Por quê? Porque eles entendem do mercado, eles sabem como fazer isso. Então, a mensagem que tem para ficar para você aqui é, utilize a sua paixão, aquilo que você gosta, mas também utilize a sua habilidade e olhe, é claro, se aquilo está te dando retorno. Eu tenho um amigo que fala assim, será que vender abacaxi descascado na feira é interessante? É, é claro, eu detesto descascar abacaxi. Mas será que eu tenho habilidade para descascar abacaxi? Tenho, é fácil, rápido, boto num pacotinho. Mas dá dinheiro? Hum, não. O cara não vai querer pagar mais pelo abacaxi estar descascado ou inteiro. Então, esse não é um negócio que eu não vou entrar. Por quê? Porque eu vou gastar minhas energias com aquilo que eu tenho habilidade, paixão, mas também com aquilo que me dá dinheiro. Como eu disse no começo desse vídeo, como eu disse no começo desse conteúdo, se você estiver ouvindo pelo podcast, isso é óbvio. É uma obviedade sem tamanho. Mas a partir de todas as mensagens que eu recebo aqui, eu me senti obrigado a falar isso para você. Quer trabalhar com importação? Vá direto naquele mercado que você conheça, que você tem habilidade. Porque isso é o ponto mais importante. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por você ter ficado até agora, ter segurado o play em qualquer uma das mídias que você tivesse. Tudo que eu disse faz sentido. Não deixe seu comentário, me escreva, ou também compartilhe isso com alguém que você saiba que vai precisar dessas informações. E se você ainda não está inscrito no canal e em algum canto dessa tela tem um ícone para você fazer isso, faça agora. Se estiver ouvindo pelo podcast, assine esse podcast. No mais, um forte abraço. E até o próximo conteúdo. Até mais.